Tive gravidez ectópica e tive que tirar duas trompas. Fiz fertilização in vitro duas vezes, não consegui engravidar. Tenho endometriose, tenho chance de gravidez. A chance de gravidez, provavelmente se ela tem ciclos menstruais e menos de 47, 48 anos, sempre vão existir chance de gravidez. O que temos que pensar é, primeiro, qual é a idade que essa paciente tem? Talvez ela tirou as trompas e hoje está com 43 anos, no qual vai ser muito frequente ter embriões alterados, fazer fertilização in vitro que precise mais de uma vez, mais de duas vezes, porque dependendo da idade vai demorar mais para conseguir aquele embrião normal. Então, gravidez ectópica tirou as trompas, sim, tem que fazer fertilização in vitro, mas pode existir, além de alterações nos embriões, outras alterações que precisam ser avaliadas, que precisam ser cuidadas para que a taxa de gravidez seja maior. Se não demorou demais e ela teve a gravidez ectópica há pouco tempo, as chances dela engravidar com a FIV são consideradas altas. Aí temos que ver, realmente analisar, por que isto não aconteceu quando ela fez as duas fertilizações in vitro, como nos comenta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto